Música Olá amigos da TV Justiça, esta é a edição número 50 do programa Iluminuras e por isso mesmo a edição especial. Nós vamos conversar no primeiro bloco de hoje com o psicanalista e escritor Wesley Pérez. Wesley Pérez é doutor em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília e mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Goiás. Entre suas conquistas como escritor está o prêmio Sesc de Literatura de 2006 que ele conquistou com o romance Casa Entre Vértebras. Agradecendo ao Wesley pela presença aqui na Biblioteca do Desembarcador Fernando Américo Veiga Damasceno do TRT da 10ª Região. Eu começo perguntando exatamente com relação a essa condição de psicanalista e escritor. Em princípio são atividades que elas podem se completar na medida que a literatura possibilita você pescutar a própria alma humana. Você concorda com isso ou isso é muito clichê? Então, essa é uma pergunta que me fazem bastante. As pessoas ficam curiosas com relação a isso. Mas tem uma coisa que eu respondo sempre que é muito verdadeira. A psicanálise de algum modo é uma espécie de filha da literatura. Freud falava isso. Ele dizia assim, não importa o que eu diga, não importa quão novo pareça aquilo que eu formulo, um escritor já disse isso antes de mim. E as influências, isso está na obra dele, se não está escondido, está claro lá a dívida que ele tem, declarada com Shakespeare, com Sófocles, as tragédias gregas. E do ponto de vista pessoal, a literatura veio antes da minha vida. O interesse pela psicanálise, estando na área psi, na psicologia, me aproximando da psicanálise. Bom, um campo de estudo dentro da psicologia que privilegia a linguagem. Eu não quis saber de outra coisa, mas... E tem uma história extremamente curiosa que faz parte de uma pergunta que é muito comum, de uma situação que é muito comum, que é abordada aqui na TV, neste programa especificamente, que é se o hábito da leitura em família influencia no desenvolvimento do gosto pela leitura e consequentemente pela própria literatura e pelo ato de escrever. Mas pelo que você contou para a gente, não foi nada disso, né? Você vem de uma família que não gostava de ler. Então, como é que aconteceu isso? É, a minha história, ela vai ao avesso disso. Eu acho que até é pertinente essa ideia, né? A gente observa isso, né? Contribui bastante, né? Os filhos verem os pais, né? Há alguma coisa da formação do indivíduo que é imitação, né? Mas no meu caso foi radicalmente diferente. Então não tinha ninguém que gostava de literatura, isso é fato. E... Então, assim, essa minha relação com a escrita, com a literatura, eu sempre penso ela como uma coisa meio estranha, né? Algo meio estranho, um certo desvio, né? Que eu não sei explicar por que que ele aconteceu. Você começou com poesia, não foi isso? Então, o primeiro livro é exatamente, gostaria de mostrar, Água Anônima, que é uma edição publicada quando? Quando a gente teve a edição? Em 2002, que ganhou um prêmio em Goiás, que se chama Prêmio Bolsa de Publicações Cora Curalina. Como foi que surgiu justamente essa linha, primeiramente na poesia? Talvez alguém pensasse na Amazônia Psicanalista, pela própria natureza do trabalho, talvez ele fosse direto para um texto em prosa, um texto descritivo, e você já foi para a poesia. Por quê? Então, aí, acho que é uma resposta para isso, e para todo o meu percurso vem dos autores que, eu sei lá por que eu comecei a me interessar muito por eles. E eu me interessei, desde o começo, por autores que são autores da prosa. Até hoje eu leio muito mais prosa do que poesia, mas o que eu procuro na prosa? Autores que escrevem com uma alta voltagem poética. Então, assim, o primeiro cara, o primeiro grande impacto que eu tive na literatura foi meio que ao mesmo tempo. Manuel de Barros, da poesia, mas menos. O grande impacto foi Guimarães Rosa, que é um autor que eu acho que ele consegue realizar um projeto de fazer narrativas. As narrativas deles são quase que tradicionais, né? Ela tem um início, ela tem um desenvolvimento, tem uma tensão, e essa tensão se resolve. É o modelo, vamos dizer assim, mais comum de se fazer uma narrativa. Nos anos posteriores, justamente, nós tivemos a publicação de mais dois livros de poesia. Eu vou mostrá-los agora. Rio Revoando, e já vou mostrar também, aproveitar, Palimpsestos, que é o livro que foi publicado em termos de poesia, é a última publicação. Existe a expectativa de publicação de novos livros de poesia, especificamente? Sim, tem um livro de poesia, que ele está praticamente pronto, vai se chamar A Voz de um Corpo Despedaçado, que ele forma uma espécie de biologia com romances Pequenas Mortes, porque, do ponto de vista temático, o acidente do Césio também está, vamos dizer assim, é o eixo temático do livro. É um dos eixos temáticos principais do livro. Eu vou aproveitar, então, e mostrar os dois livros já publicados, inclusive a obra mais recente, que é, o anterior, exato, respeitando aqui, no caso, a ordem cronológica apenas, o Casa Entre Vértebras, que foi a primeira experiência em termos de prosa. E, como ele já adiantou, As Pequenas Mortes, que é a obra mais recente, que tem essa relação direta com o próximo livro de poesias que está para ser publicado, e que tem uma relação direta com algo que é bem característico da cidade natal do Wesley, que é Goiânia, que é a questão do Césio 137. É uma marca tão forte, não só no seu caso, mas também dos habitantes da cidade, essa questão do Césio 137, o acidente radioativo? Eu falo que nós, brasileiros, parece que a gente sofre de uma espécie Alzheimer coletiva. A gente parece que, pelo menos esse é um certo clichê, eu acho que não é de todo falso. A gente é um povo muito sentimental, muito sensível, mas parece que a gente sofre o impacto das coisas, como uma pedra que se joga na água, tem um grande impacto e depois aquilo desaparece. E o caso do Césio em Goiânia, eu acho que é isso. Eu tinha 12, 13 anos quando o acidente aconteceu e vivi aqueles anos. E foi um período que se alastrou uma paranoia total na cidade. As pessoas começam a criar todo tipo de história, que respirar o ar ia contaminar, ia dar câncer. Não se podia passar nem na região central ali, foi no centro da cidade, que quebraram a cápsula, que você ia pegar câncer. Isso poderia vir de todos os lados, é como se a cidade toda fosse potencialmente radioativa. Isso foi vivido com muita intensidade. E aí passa o tempo e, inclusive, no processo de fazer o livro, eu penso muito sobre isso. Se essa história foi se apagando, se é porque isso é uma espécie de trauma, uma ferida na cidade, ou se é essa espécie de Alzheimer que nós brasileiros sofremos, que parece que a gente fica impactado com a... A gente é muito sensível, mas por muito pouco tempo. De imediato, não sei se aquela história do Césio teve alguma repercussão em mim. Não teve. Ficou inscrita em traços, em microtraços, em nanotraços, que pouco a pouco romperiam, rompem o sistema funcional das células, do corpo e da alma. A alma é um efeito do corpo, de suas desdobras, de suas descontinuidades bioquímicas, elétricas, sonoras, eletroacústica. Uma questão que é interessante também é que você escreveu a respeito desse caso, mas você já saiu de Goiânia há algum tempo. Por outro lado, você mora, por conta a esposa do Wesley, ela passou no concurso e foi morar na cidade de Catalão, que se tornou um grande polo relacionado a mineradoras, a própria universidade, é um campus da Universidade Federal de Goiás na cidade, e há muitas pessoas de fora que moram, é uma cidade que está crescendo muito nos últimos anos. Isso lhe dá uma perspectiva de fora. Você fez até uma referência a um personagem que é engolido por um crocodilo e passa a ter uma visão de mundo peculiar porque está de fora. Você se identifica um pouco com isso. Por esse histórico, saiu de Goiânia, escreve agora sobre esse fato, e mora em Catalão, tendo vindo de fora e estando há relativamente pouco tempo, no processo de adaptação que vai se prolongando. Isso ajuda ou atrapalha na hora de escrever? Então, isso é um personagem do Dostoiévski, o cara é engolido por um crocodilo, e aí ele fica desesperado a princípio e depois ele passa a pensar isso. Nossa, eu tenho um ponto de vista único do mundo. Ninguém nunca escreveu sobre o mundo estando dentro da boca de um crocodilo. Eu acho que a analogia é muito boa, eu me sinto meio que dentro da boca do crocodilo. Goiás é um lugar periférico dentro do cenário nacional. O Brasil é um país periférico. Então, assim, o Brasil é periférico no mundo. Goiás é periférico no Brasil. E Catalão é periférico em Goiás. Então, é a periferia da periferia da periferia. Você vai voltar para o Catalão depois, né? Vou. Não, mas é tão descentrado esse lugar que eu ocupo, que não só olhar agora para a Goiânia, mas eu estava dizendo, olhar para os grandes centros, São Paulo, Rio, Brasília, os lugares onde acontece o que decide os rumos do país. Eu tenho essa perspectiva de quem está olhando lá do estômago do crocodilo. Isso não é mesmo a perspectiva do psicanalista, quando ele conversa com um cliente, com um paciente, uma pessoa que está sendo submetida a um tratamento? Eu nunca tinha pensado exatamente desse jeito, mas é uma boa analogia, né? Porque uma das condições para alguém ser psicanalista e escutar o outro é você não entrar numa relação pessoal dual com o outro. De algum modo, você tem que falar de um lugar que é exterior, de um lugar que é de alteridade. A relação do psicanalista com o paciente não é a relação de um amigo com outro amigo. Autores que você lê, que considera seus preferidos, eu não sei se o caso de Cervantes é um deles, porque tem uma história que foi o primeiro livro que você teve um contato grande com a literatura e que leu Cervantes de uma vez só, de uma tacada só, durante cinco horas, ainda na adolescência. É um dos seus autores favoritos? Sim ou não? E se existem outros? E quais são os outros? Então, o Cervantes, o que foi muito marcado, eu falo isso e isso é muito sério, né? Eu sou escritor por causa do Cervantes, porque o interesse que eu tinha por literatura antes era um negócio muito disperso, eu tinha interesse por várias coisas, uma delas era literatura. E aí eu encontro com o Cervantes, um dia eu estava matando aula, eu estudava na escola técnica, e aí eu resolvi até a Praça Universitária, que era um lugar interessante, a gente sempre encontrava gente da minha idade ali, e tinha uma biblioteca lá ainda da prefeitura, e eu me sentei lá e tinha um volume muito bonito, antigo, assim, do Don Quixote. E eu sentei e comecei a ler. O plano não era, eu estava ali para, sei lá, né, passando o tempo. E eu abri e comecei. Leí no primeiro dia, foi uma experiência, assim, acho que eu nunca experimentei isso de novo, né, que passaram quatro, cinco horas, e eu tinha lido continuamente sem lembrar de fome, sede, etc. Eu me lembro de sair da biblioteca e olhar para a rua ali, para a praça, né, e achar o mundo, a praça, um lugar estranho, né, porque eu estava com uma experiência de imersão, estava no livro, que, de repente, a praça, um lugar me parecia estranho. E aí eu voltei naquela semana inteira, matei a aula a semana inteira, e li o Quixote inteiro. E, dali em diante, essa experiência passou a fazer com que eu, com que eu levasse literatura muito a sério, eu passei a ler muito, né, ler enlouquecidamente, até encontrar com Guimarães Rosa, que aí foi o cara que, foi o grande ponto de ruptura, no sentido, assim, de interesse de escrever, né. Eu queria, no princípio era isso, eu queria escrever igual Rosa, né, aquele nível de inventividade com a língua, né. O Rosa diz assim, né, eu não quero inventar outra língua, né, porque ele dizia isso, falam que eu quero inventar outra língua, isso não existe. Aí ele falava assim, falam também que eu sou um revolucionário da língua, né, isso também não é verdade, eu sou um reacionário da língua, eu fico buscando aquilo que na língua desapareceu, porque o que tem de mais novo na língua é o que foi perdido, né. Mas, enfim, há um desejo de forçar a linguagem, né, extrair o que a linguagem não pode dar, fazer ela dizer o que a linguagem comum não diz, né. E isso foi a grande marca para mim, o Encontro com Guimarães Rosa, que é eu busco isso, né. O outro autor, muito importante, foi o Samuel Beckett, né, que eu li um pouco depois de me interessar por Rosa, que chama Trilogia do Pós-Guerra, que ele escreveu logo após a Segunda Guerra, são três livros que se chama Molloy, Malone Morre e O Inominável, né, porque aí entra uma outra vertente que passou a me interessar muito, o Beckett era um misto de inventividade com a língua e uma visão sobre o ser humano totalmente corrosiva e cômica, é um riso negro, né, os livros do Beckett não são, eles são muito engraçados, mas eles não são felizes, né. Muito obrigado pela sua participação, portanto, aqui no nosso programa Iluminuras de hoje. É, eu que agradeço. E esperemos, estamos esperando os próximos lançamentos, tanto de poesia quanto de prosa, para que possamos falar aqui nos próximos programas Iluminuras. O programa não acabou, daqui a pouco nós voltamos, eu converso no segundo bloco de hoje com o advogado Manuel Moacir Costa Macedo, logo depois do intervalo. Olá, o nosso Iluminuras está de volta, como sempre, no segundo bloco, falando a respeito de literatura e também de direito. E hoje falando a respeito de outros temas também, porque o nosso entrevistado, além de advogado, ele é mestre em PHD em ciências sociais e engenheiro agrônomo. Eu converso agora com o professor Manuel Moacir Costa Macedo, a quem eu agradeço a presença aqui na biblioteca do TRT da 10ª região, na biblioteca do desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno. E aí eu já lhe pergunto exatamente a respeito dessa formação múltipla, porque são essencialmente áreas ligadas às ciências humanas, às ciências sociais, o próprio direito, mas também surgiu o engenheiro agrônomo. De que maneira? No mundo real, as coisas não são naturalmente divididas. A divisão é um artifício e metodológico, é até um redicionismo. Mas, no passado, era muito complexo para mim se fazer essa explicação. Na verdade, eu comecei sem engenheiro agrônomo, mas queria ser advogado. Mas na minha vida, lá do interior da Bahia, numa cidade chamada Rio Real, toda a minha identidade era mais com as ruralidades. Então, a advocacia, a medicina e a engenharia eram muito distantes dos filhos das pessoas, do povo. Então, eu não tinha nenhuma perspectiva de alvorar-me a ser um advogado. E aí, eu vi que o que estava mais próximo de mim era a agronomia, até por ter filho de um pai camponês, resultado de uma luta muito dura com o campo, com as pequenas lavouras e as pequenas criações. Então, essa foi a minha história. Mais do que isso, eu vejo que eu fui guiado menos pelo desejo do idealismo e mais pela sobrevivência. Há um aspecto, inclusive, nessa formação também, que se sobressai exatamente por essa convivência com a própria realidade do campo, daquela região, perto da fronteira com o Sergipe, que é a convivência exatamente com uma realidade em um período bastante específico, muito dura. E que se refletiu, inclusive, na poesia, que se tornou, surgiu na sua vida, como uma forma até de resistência política. É isso mesmo? Com certeza. Eu desenvolvi a sensibilidade perante as injustiças sociais muito cedo, porque eu literalmente convivi com o mundo injusto. Eu literalmente convivi com as desigualdades. Então, eu não precisei ler nos livros isso. A minha realidade, a minha região é oriundo da Casa Grande da Senzala. Isso se exterioriza não é hoje, porque a consciência é formada pela vida material. Então, a vida material condicionou a minha consciência. E esta é que eu reflito em todos os meus atos, como professor, como pesquisador, como cidadão, como pesquisador. Eu não tenho como fugir dessa realidade. Eu sempre disse e digo que eu não tive como não ser um socialista, no sentido mais social do termo, porque eu já nasci numa realidade socialista. Só existia uma escola pública para todos, só existia um campo de futebol para todos, só esqueci uma praça pública para todos. Como eu formei minha consciência até os 15 anos? Poderia deixar de ser um agente de transformação pública e coletiva. Inclusive, com um primeiro livro pouco usual, que é exatamente Princípios Fundamentais de Filosofia, de Politzer. Como é que surgiu esse livro? Exatamente isso. Eu lembro bem que foi nos meus idos do início do curso universitário, em 1973, onde eu já começava a ser chamado para indignação política, pela repressão, os anos duros, os anos de chumbo do Brasil. E aí, nas discussões no Diretório Acadêmico, onde eu fui um dos seus modestos membros, surgia sugestão de leitura. E esse foi o livro que me marcou, porque é através dele que eu conheci, de forma muito didática, o método dialético. Quer dizer, as contradições sociais, o poder do todo e não das partes, como a gente vê hoje no mundo jurídico, quer dizer. Eu sempre digo que eu não precisei me aprofundar em outros livros. Ele me disse que as injustiças sociais não eram coisas dos deuses, eram coisas dos homens, eram coisas das contradições da sociedade, da sua história, desse determinismo que preponderou até o fim da Guerra Fria. Mas a minha geração foi afliada e foi influenciada por isso. E esse livro me deu esses fundamentos básicos e teóricos, que foi muito útil para mim, até hoje é. Temos aqui diversos livros publicados pelo professor Manoel Moacir em áreas diferenciadas, inclusive envolvendo metodologia científica aplicada, o direito acumulado dos participantes dos fundos de pensão e também, desabafos comigo mesmo, da política aos fundos de pensão, diversos livros que são ligados tanto a área pessoal como também a área acadêmica e do direito. Eu gostaria de puxar, antes de mais nada, na verdade, um livro que, na verdade, uma raridade, não é, professor? Que é Em Carne Viva, que é uma edição especial contendo poesia, inclusive com poema do professor Manoel Moacir. Temos até uma fotografia aqui que eu gostaria de mostrar, que é da década de 70, o professor Manoel Moacir, na época, essa barba é bastante sintomática, não é, professor? É assim, essa fotografia tem um certo jeito de Che Guevara. É sintomática do período? Nós tivemos sonhos de sociedades justas, nós tivemos indignações quanto às opressões, à miséria, às desigualdades profundas que esse país passou. Naquele momento, a poesia era isso. Nós fazíamos isso nos diretórios acadêmicos, nós fazíamos isso nos saraus, seja em Salvador, onde eu estudei, seja no campus da Universidade Federal da Bahia, onde fiz a agronomia a grande cruz das almas, a gente usava isso como uma força de protesto, quer dizer, não só na escrita, como na declamação. E essas porriês são carregadas disso, tanto é que a própria o título desencarna em viva. E eu não tinha como expressar em outra forma, porque o risco era muito grande, o risco da prisão, o risco da morte, o risco da tortura, né? Nós tivemos gerações que ficaram, como eu, sufocadas de expressar seus valores através de outros mecanismos da política. E naquele momento, eu vi que a poesia era um caminho. Professor, seus autores favoritos, quem fez parte da sua formação, quem faz parte ainda hoje da sua formação? Eu sempre digo que eu sou um cidadão aberto para as leituras. Eu leio o Carlos do Mundo de Haddad, eu leio o Pablo Neloura, eu leio constantemente o Ferreira Goulay, eu leio o Vinícius, até gostaria de ser Vinícius, eu me pergunto que expressão de vida bonita, né? No direito eu leio porque eu me autoavalio como um sociólogo do direito e um pouco mais da metodologia por força dos ofícios, uma metodologia positivista, uma metodologia da pesquisa. Então, eu leio muito Boa Aventura Santos, eu acho que é um dos grandes cientistas sociais da atualidade, né? E eu, por natureza, sou muito realista pela minha formação da sociologia crítica, do materialismo dialético, eu me tornei muito real, muito factual, muito casual. E isso eu trago hoje para a minha vida profissional. As mudanças não acontecem no tempo que a gente imagina. Os paradigmas, eles se recompõem, eles resistem, mas eles todos são substituídos no tempo. É a teoria das evoluções científicas de Thomas Kuhn. De Thomas Kuhn, exatamente. É um grande clássico que faz parte também da minha leitura constante, né? Para evoluir o meu pensamento, compreender as transformações. Nós estamos vivendo transformações em uma sociedade globalizada. As incertezas, é um paradigma vigente. compreender essas incertezas, outra visão paradigmática. Vamos aproveitar e saber aqui do que se trata exatamente quem foi Thomas Kuhn e do que se trata essa teoria especificamente, que é o nome de um livro, A Teoria das Revoluções Científicas. Escritor americano Thomas Kuhn formou-se em física em 1943 pela Universidade de Harvard. O primeiro livro de Thomas foi A Revolução Copernicana, publicado em 1957. Mas foi cinco anos depois, com a publicação da obra A Estrutura das Revoluções Científicas, que o escritor se tornou conhecido, não mais como um físico, mas como um intelectual voltado para a história e a filosofia da ciência. Thomas foi um pesquisador que defendia o contexto de descoberta, o qual privilegiava os aspectos psicológicos, sociológicos e históricos, como relevante para a fundamentação e a evolução da ciência. Thomas morreu em 1996 de câncer no sangue. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Iluminuras de hoje, falando a respeito de direito, literatura e poesia. Muito obrigado pela sua participação. É um prazer. Eu, como educador, senterei sempre o... não o prazer, mas, às vezes, até o dever de trazer a minha mensagem, de ajudar a formar novas pessoas, formar novas consciências, para enfrentar esses paradigmas novos que estão aí postos na pós-modernidade. Entender as contradições, entender a diversidade, entender as incertezas, compreender isso tudo, trazer para dentro coisas que parecem coisas ultrapassadas, como piedade, compaixão, emoção. Leonardo Boffi disse que entre... Deus quer dizer o caminho entre o coração e o cérebro. Então, não está nem no coração, não está entre essas duas grandes percepções da vida humana. Então, esse é o meu papel como professor, como pesquisador e como cidadão que traz aí a sua contribuição ao mundo e às mudanças. Sempre bem-vindo a essa contribuição, professor. E por aqui fica a nossa edição de hoje do nosso programa Iluminuras, nosso encontro semanal na Revista Eletrônica sobre Literatura. Se você quiser assistir novamente este e outras edições do Iluminuras ou outros programas da TV Justiça, basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!